Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o Odasso, sou o professor de olho adaptado masculino da inclusão social, tá? E vamos iniciar mais um treino nosso, começando de dois aquecimentos básicos, tá? São só saltos na ponta do pé e a mão no pé, tá? Vamos dar a mão no pé e voltar, beleza? Ah, não consigo enxergar a mão no pé. Não tem problema, vai no seu limite. Vou lá, vou na canela, vai, cada um no seu limite, beleza? Vamos iniciar então pelo saltinho. Um minutinho cada um, tá? Vamos fazer uma vez e repetir. Aí, dá uma espirada. Relaxa bem as pernas. Vamos lá, vamos fazer agora a nossa mão no pé. Vamos lá, vamos lá. E aí, dá uma descansadinha. Respira. Lembrando que sempre é importante a respiração pra qualquer treinamento, tá? Mantenha a respiração com frequência. Não prende a respiração pra fazer nem um exercício. Vamos lá, vamos fazer um saltinho. Vamos lá, vamos lá. Aê, parou? Dá uma descansadinha. Vamos lá, agora. Mão no pé. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aê, parou. Ok? Gente, depois do nosso aquecimento, vamos tá fazendo nosso primeiro treino, tá? Nosso primeiro treino vai ser baseado em agachamento, com alguma base pras coxas, fortalecer para a nossa movimentação durante o jogo, tá? E depois vamos lá. E depois vamos tá fazendo um pouquinho de abdômen, tá? Pra dar uma fortalecimento, pra dar uma fortalecimento, pra dar uma fortalecimento no abdômen, as bolas que nós pegamos, pra estar em dia no corpo, a partir do tronco, ok? Vamos iniciar, então, com o nosso agachamento simples, agachamento simples, nada mais é que agachou lá e voltou. Esse agachamento simples, esse agachamento simples, depois vamos fazer a prancha, você vai jogar o corpo aqui e segurar o corpo estendido, tá? Depois da prancha, depois da prancha, vamos fazer o avanço, vai jogar pra frente, abaixo, volta, agacha, volta, beleza? Esse vai ser o avanço, depois nosso abdominal tesoura, tá bom? Vou mostrar de frente pra vocês, tá vendo? Vai reitar, a perna faz isso, cruza, cruzando as pernas à frente, sem tocar a perna no chão. E depois vamos fazer o agachamento estabilizado, tá? Que pode ser feito, ou aqui, paradinho, ou você pode encostar em uma parede, tá bom? Você faz, encosta em uma parede, beleza? Aí vocês fazem da forma que achar melhor, eu vou fazer sem encostar na parede. Vocês aí em casa podem estar fazendo, encostar na parede, que vai facilitar mais. Ok? Vamos fazer três outs vezes, fazendo 40 segundos e descansando 20. Vai ter bastantes segundos pra descansar, vamos descansar 20 segundos, beleza? Então, vou soltar o tempo aqui e nós já damos início. Vamos lá então, iniciando com o agachamento simples. Agachem até o seu limite, tá? Se não conseguem agachar muito, agachem cada um no seu limite, lembra sempre disso. Agachem até o seu limite, tá? Entrando aqui, ó, agachamento. Nunca joga o joelho pra frente, joga o padrinho pra trás. Aí, descansou? Já vamos preparar pra nossa prancha. Na prancha você pode estar colocando alguma coisa no cotovelo, uma toalhinha, tá? Pra proteger o cotovelo pra machucar. Beleza? Já vamos preparar nossa prancha. Apoia lá o cotovelo. Beleza? Estende a perna e segura. Lembrando, mantém a respiração. Se cansar, pode apoiar um pouco o joelho no chão pra descansar, beleza? 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 Aê, descansou? Já vai preparar pro nosso avanço, ok? Vamos lá, preparou? Joga, volta. Joga, volta. Aê, descansou? Aê, descansou? Já pode sentando, preparado, dobrar o tesouro. Deita lá. Coloca as mãos embaixo do monte. Elevou, abre e cruza. Aê, descansou? Aê, descansou? Aê, descansou? Vai, descansou? Agora vamos para o nosso agachamento solinizado. Lembrando que vocês aí podem estar fazendo o agachamento encostado na parede. Beleza? Eu vou fazer sem encostar, mas vocês podem estar fazendo aí encostado. Que vai facilitar muito. Vamos lá? Tá joia, segura. 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 Beleza, nosso primeiro round, top aí. Vamos fazer mais dois rounds desse, beleza? Vamos lá? Tá joia, segura. Aí, descansou? Aí, descansou? Prepara agora para a prancha. E aí, descansou? 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 E aí Está agora fazendo o nosso avanço Vamos lá E aí 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 Vamos para o nosso agachamento estabilizado E aí 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 Então, para finalizar o nosso primeiro treino, com o agachamento estabilizado, tá? Para tomar água e dar aquela respirada mais legal, para estar pronto para o segundo treino. Vamos lá. Agachou, segura. Agachou, segura. E aí pessoal, estamos encerrando o nosso primeiro treino, beleza? Vou dar uma pausada aqui para aquele descanso, para tomar aquela água, aquela respirada e já voltamos para o segundo treino. Vamos lá galera, vamos agora para o nosso segundo treino, tá? Baseado no meu treino de um pouquinho mais de cardio e uma puxada de costas, tá? Braço direito e braço esquerdo, beleza? Então, no nosso segundo treino, nós vamos estar fazendo skip baixo, que é aquela corridinha, com a perna bem baixinha, tranquilo, tá? Depois vamos fazer uma puxada. Com a mão direita, você pode estar utilizando qualquer pezinho na sua casa, pode estar utilizando uma garrafinha, um saquinho de arroz, um saquinho de feijão de um quilo. Algo que só coloca uma carga, só para não ficar na mão sem nenhum peso, tá? Vamos apoiar uma mão, pode ser em uma cadeira, no sofá, tá? Outra mão do lado e puxa que nem se fosse um serrote, tá? Puxa lá, vai fortalecer as costas. Vem com a mão direita, beleza? Vai soltar lá para descansar, vamos para o skip médio. Skip médio, varguei um pouquinho mais a parte, tá? Eleva um pouquinho mais, faz mais rápido que conseguir. Depois do skip médio, vamos na puxada com a mão esquerda, tá? Não vai estar lá. Puxa com a mão esquerda. Depois da mão esquerda, vamos fazer um cobre chinelo, com a mão lá na frente. Beleza? Então, vou soltar o tempo aqui, vamos dar início estranho. Vamos fazer mais três rounds desses, 40 segundos fazendo e 20 segundos descansando. Jóia? Vamos lá, skip embaixo, rapidinho. Cada um no seu ritmo, beleza? Sempre lembra disso. Todos têm cada um no seu limite. Então, respeite o seu limite. Aí, parou. Prepara aí para puxar com a direita. Apoie a mão, tá? Vamos lá do lado. E puxa com os outros derrotes. E aí, parou. Ae, descançou. Vamos lá. Skip médio. É o mesmo esquema do primeiro exercício, só que elevando um pouco mais a perna, tá? Mas mantém o mesmo ritmo. Vamos lá. Muito importante o exercício de cardio. Respiração, tá? Como eu disse, todos os exercícios tem que manter a respiração frequente. Principalmente exercícios de cardio, beleza? Que é os exercícios que mais cansam. Ae, descançou. Puxar agora pra mão esquerda. Ae. Ae, descançou. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, descansou? Vamos para a puxada, nós perda. Vamos para a puxada. Vamos para a puxada, vamos para a puxada. Vamos para a puxada. Vamos para a puxada. Vamos para o nosso último round agora. Vamos para a puxada. 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 Aí pessoal Tênis de hoje finalizado Vamos estar fazendo nosso aquecimento agora Ok? Vamos puxar o braço Na lateral Olha para o lado oposto do braço Joga o braço Joga atrás Joga atrás Joga atrás Joga atrás Joga atrás Vamos puxar a bairro na trás. Vou ao lado. Na frente. Troca. Aí, puxou a pauta do pé. Troca. Aí, desce lá dos dois pés o máximo que conseguiu. Sobe bem devagar. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso treino de hoje. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda mensagem para quem está respondendo. Ok? Obrigadão. Até a próxima. Lembrando que o importante é ter saúde.